E aí, conta um pouco da sua história pra gente, porque as pessoas que estão acompanhando o canal, a gente olha pra você, não consegue identificar nenhuma deficiência, certo? Mas, qual a sua deficiência e qual a dificuldade que para um atleta, que não é dos grandes esportes de multidões, igual futebol, igual vôlei, enfrenta no Brasil hoje? Então, primeiramente, a minha deficiência é uma sequela de PC, que é uma paralisia cerebral, mas no meu caso, afetou muito pouco, só o meu andar mesmo. Ganhei, vamos botar assim, ganhei na Mega Sena, como diz um médico. Você já nasceu? Já nasci, sim. É, eu comecei a andar, na verdade, eu tinha seis anos de idade. E hoje campeão mundial. É. Foi difícil, mas cheguei, igual falei, é uma caminhada muito, muito longa mesmo, entendeu? Mas como é que foi, assim, o início, né? Você começou a andar com seis anos, descobriram... Porque a gente sabe que a falta de oxigenação no cérebro. Isso. E os casos que eu conheço, a gravidade é muito maior. Então... Você, igual você falou, ganhou na Mega Sena, mas a gente sabe que... É bem complicado. As consequências e tal. Se você pegar uma pessoa que tem paralisia cerebral, as sequelas que a paralisia deixou nela são Muitos, muitos maiores, entendeu? Tem pessoas que, na verdade, vegetam, né? Vamos usar essa palavra, entendeu? E...